Música Sabe o que a gente vai fazer hoje? Vem ver Vem ver, vem ver, vem ver, ó Deve estar limpando Gente, essa água deve ser gelada pra caráter Mas As árvores assim, né Mas fica frio Deixa eu ver se a água está gelada Mano do céu Vem, Ana, vem, Ana Vem Bota a mão aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem, vou Vem cá Música Brincamos Agora vamos subir Mata fechada Vamos começar Fazer o que? Nossa caminhada Mas eu sou a Janine Eu sou a Juiz Credo Molhado Eu sou a Mariane Já começou um bicho subir em mim aqui Misericórdia Quem é tu? Papai Marcelo E você quem é? Você está cansada? Está com frio Vamos embora lá subir? Vamos embora lá conhecer o que mesmo A Serra do Mendanha Ui, a Cachoeira Do Mendanha Porque a gente vai fazer um outro vídeo depois Mostrando A parte de cima do Mendanha Que dá para ver um vulcão Vou ficar devendo para vocês Um vulcão extinto Aqui pertinho Vamos lá subir Fala de novo aí O que foi aí? O que foi? Vai cair para o meio As pessoas escrevendo na árvore Gente, o que nós encontramos aqui é a plaquinha Formação rochosa Serra do Mendanha É formada por rochas de origem vulcânica Viu o que a gente estava falando no início do vídeo? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso Vamos continuar subindo? Vamos embora Meu Deus, aqui é descida Agora lascou Caminho do Cristão Não é fácil Tem dificuldade Que era que a perna travou? Que era? Que era que a perna travou? Foi Ai, sujei meu tênis Para cá ou para lá? Para cá Mas é para lá É para cá Aqui a trilha aqui Ela também tem trilha Ainda tem dois caminhos para lá Para lá e para cá E aí? Para onde a gente vai? Ela tem grande para cá Para a trilha Ana, para onde a gente vai, Ana? Direita ou esquerda Ô, Jesus amado Orienta a nós Vai, Ana, para onde? Para cá Então, vamos Vira para lá, desfaça Vai Olha lá Um observatório Vai subir lá Vai cair os pedaços Parece que vai cair lá Está bem degradado Alguém morreu aqui Alguém morreu aqui Os dinossauros Porque o vulcão fez puff E matou tudo Está ríquido Aqui não tem vulcão Como é que está? Vou ter no céu Mutei que foi a mão dele Incapaz É, é, é É, é É, é É, é É, é É Pai Já morreu O que o meu pai falou É Até mais dois, hein Essa a gente já cansou Vamos continuar subindo? Vamos Vamos A CIDADE NO BRASIL Olha o bullying com a deficiente Vai todo mundo na frente Na subida Na rampinha Bullying maior ainda que o outro, ainda vem correndo Não, não, não Eu vou ficar perto É, dá pra dar um filminho aqui Tá ouvindo o barulho de um bicho Olha a descida Descida Onde apoia Cuidado Mãe Pai Você tá vazio Só que Você tá vazio Cuidado que aqui tá escorregando Jequitibá Olha o tronco Grandão Parece meio bom Gente, vocês viram a nossa aventura? Nosso início da aventura, né Mariane? E aí? O que aconteceu? Explica aí pra eles O que aconteceu? Nós viemos No parque municipal do Mendanha E a cachoeira fica no estadual Estadual A gente tem que ir pro outro agora Bora lá então? Vamos continuar nosso vídeo lá no Na parte estadual Que é a parte da cachoeira Pois é A gente viu Não sei se eu consegui pegar Se você tá aí Tem uma parte que é fechada Né? Tem cerca Por que isso, governante? Tipo, se pegar fogo daí pra cá É estadual Se pegar fogo de lá pra cá É municipal Gente, pô, é a mesma coisa É a mesma serra Todo mundo no Rio de Janeiro Vamos dar em quê? Só pra gente ter acesso, né? Então uma entrada só Pra que isso? Vambora lá então? É porque se alguém fizer alguma cagada A prefeitura responde E no outro O estado responde Então vambora lá então Vambora lá continuar nosso vídeo Tentar achar a nossa cachoeira do Mendanha Bora Vambora Mãe Hahahaha 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 Olha a tata daqui Pinho aqui É isso aí É isso aí Eis uma família perdida no meio do nada, Lousibase, quase uma guerra. Pega! E a sua família perdida! Basta! Dora 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 Vincelira! Fim! 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 Amém.